Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta com mais uma receitinha de mãe. E hoje a nossa receitinha está super fácil, rápido e porém, gente, muito gostosa e vale super pena vocês estarem conferindo. Vou estar fazendo, gente, uma abobrinha crocante assada no forno com um molho maravilhoso que é tudo de bom e vale super a pena vocês estarem conferindo. Mas antes, se vocês não forem inscritos, já se inscreve no canal, deixe aquele joinha, divulgue com os amigos e não esqueça de estar clicando no sininho para vocês poderem receber todas as notificações porque todos os dias estão postando novidade para vocês. Então, vamos começar a nossa receitinha. Bom, pessoal, e para a nossa receita, já comecei a cortar aqui, já cortei uma. Deixei essa aqui para mostrar para vocês como que tem que cortar, tá? Nós vamos cortar em palito, ó. Nem muito grosso, nem muito fino. Dessa forma aqui, tá? Deixei só essa aqui mesmo para mostrar para vocês, tá? Nós vamos usar nessa receita aqui, duas abobrinhas. Tá vendo, ó? Nós vamos cortar ela em palito. Fazendo dessa forma aqui, nós vamos reservar. Bom, pessoal, nossas abobras já estão todas picadas. Agora a gente vai empanar, né? Então, nós vamos colocar aqui na farinha de trigo. Vou fazer um pouco para vocês verem, né? É bem facinho. Aqui, ó, eu tenho dois ovos com uma pitadinha de sal. Tá vendo? Misturei bem. Vamos passar, né? Uma por uma, nossas abobrinhas. No ovo. E na farinha de rosca. A farinha de rosca, pessoal, e a farinha de trigo é o suficiente para empanar, tá? E vamos colocar aqui na forma, ó, untada. Que eu tenho essa forma aqui, só com óleo, tá bom? Um pouquinho de óleo. Bom, pessoal, empanei todas as nossas abobrinhas. Agora a gente vai levar ao forno, pré-aquecido a 180 graus. Eu vou marcar os minutos que vai ficar assando e depois passo para vocês. Vamos lá. Enquanto a nossa abobrinha está assando, nós vamos fazer o nosso molho. E esse molho eu vou fazer o molho rosê, tá bom, pessoal? Então aqui numa vasilha pequena, nós vamos colocar meio pote de maionese. Aqui eu estou usando a relma, pessoal, mas vocês podem estar usando a maionese que você tiver aí na casa de vocês, tá bom? 2 colheres de sopa de ketchup 1 colher de sopa de mostarda Suco de meio limão E 1 colher de sopa de molho shoyu Vamos misturar muito bem E agora nós vamos reservar, só que nós vamos guardar na geladeira até a nossa abobrinha ficar pronta. E olha só, gente, como que ficou a nossa abobrinha. Tá vendo, ó? Tá bem molinha, porém bem crocante, pessoal. E ficou assando no meu forno por 30 minutos. Mas depende do forno, eu sempre falo que pode ficar um pouco menos ou até um pouco mais, tá bom? O forno que eu uso deu certinho em 30 minutos. E agora vamos experimentar essa delícia, né? E com o molhinho que eu fiz, é tudo de bom, né, pessoal? Vamos lá! Bom, pessoal, e essa foi a nossa receitinha de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixem de fazer aí na casa de vocês, que eu tenho certeza que todos vão gostar. Super beijos, fique com Deus e até a próxima. Tchau! E eu vou aqui, gente, ficando por aqui, se saboreando, se deliciando com essa delícia. Ó! Hum! Muito bom! Macio por dentro, crocante por fora. E com esse molhinho, gente, tá muito bom. Hum! Um gostinho. E quero mais! Hum! Um, 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 um.